O que eu preciso ter para fazer uso campeão? Eu preciso ter provas dos pressupostos, da posse, manse pacífica e ânimos doming. Como que eu provo a posse? Contas de água, luz, se tiver, contas de PTU, se tiver, se não tiver, não é porque... Ah, não tem, não dá para fazer, dá para fazer sim. Eu provo a posse com o que eu tenho. Às vezes eu tenho coisas a mais, às vezes eu tenho documentos a menos. Provar a posse, eu preciso provar através das certidões... A posse, manse pacífica, eu vou provar através das certidões do distribuidor cível. A posse, manse pacífica. A certidão do distribuidor cível da esfera estadual e da esfera federal. Eu vou provar com facilidade, eu vou solicitar certidões no site do TJ, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, para provar que eu não fui processado e nem processei. É assim que funciona, né? É muito simples de provar a posse, manse pacífica. Tem muitos boatos bobos. Ah, o boletim de ocorrência tira a posse, manse pacífica. Uma notificação tira, não tira não. O que tira a posse, manse pacífica, é uma ação judicial. Possessória ou petitória. As possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Já as petitórias, reivindicatório, emissão na posse. Com o trânsito em julgado. Então, ações de execução, cobrança, ações que não tenham nada a ver, e divórcio, não tira a posse, manse pacífica. Não é porque existe uma ação, a posse não é mais manse pacífica. Boletim de ocorrência e notificação não tira a posse manse pacífica. Essa posse manse pacífica é fácil de provar. O que é mais difícil de provar é a posse. Como que eu provo a posse? Através de documentos. Fotos, imagens. Bastante foto, tira a foto, faz churrasco aí. Faz um churrasquinho. Ótimo. Foto do Google é prova de posse, claro que é. Claro que é. Tô, tô enxergando. Pode subir um pouquinho mais. Pode subir um pouquinho mais. Perfeito. Perfeito. O que você precisa pra fazer uso campeão? Ter os pressupostos. Você tem. Você tem a posse desde 2011. Então você tem posse. Ela é manse pacífica. E lá você cuida como se fosse seu. Não cuida? Você tem o chamado ânimos domino. Que não é rivotril catopril. Você tem um... É, do lado, então. O que é ânimos domino? Esse termo em latim, feio, que o pessoal fica falando bonito. É, ânimos domino. Vamos traduzir. Para de usar termos em latim. Frescura. Ânimos domino é a alma de dono. É a intenção de ser dono. A vontade de ser dono. Você tem. O terreno é do teu lado. Você usa ele. Então você tem. Então. É. Mas esse contrato que você assinou é de compra e venda, não é? Você pagou 30 mil. Agora, atenção ao que eu vou falar. Você assinou só um contrato de compra e venda, o qual ela te enganou. Ou você assinou um outro contrato? Pode ser sincero comigo. Não pode mentir para o advogado, hein? Dois. É. Mas esse, esse segundo contrato, do que que é? Não entregaram cópia para você? Não entregaram? Não entregaram. Amém. Doutor Natal, ameaça. Não, dá para você fazer as duas coisas. Como você caiu num golpe, a pessoa que estava te vendendo não era dona, você pede só a rescisão do contrato e devolução.